Pra você ver, foram três tentativas tentando se reerguer Pensou que ia pra frente até lançou um DVD Eu sei que tu tá triste e vai enlouquecer Quero só ver Pra você ver, foram três tentativas tentando se reerguer Pensou que ia pra frente até lançou um DVD Eu sei que tu tá triste e vai enlouquecer Quero só ver Vai passar mal Joelma já lançou carreira internacional E você não saiu da sua capital Tá todo carente porque chegou no final Vai passar mal Vai passar mal Joelma já lançou carreira internacional E você não saiu da sua capital Tá todo carente porque chegou no final Vai passar mal Ai papai Vem neguinho vem Vem flopinho vem Pra você ver, foram três tentativas tentando se reerguer Pensou que ia pra frente até lançou um DVD Eu sei que tu tá triste e vai enlouquecer Quero só ver Pra você ver, foram três tentativas tentando se reerguer Pensou que ia pra frente até lançou um DVD Eu sei que tu tá triste e vai enlouquecer Quero só ver Vai passar mal Joelma já lançou carreira internacional E você não saiu da sua capital Tá todo carente porque chegou no final Vai passar mal Vai passar mal Joelma já lançou carreira internacional E você não saiu da sua capital Tá todo carente porque chegou no final Vai passar mal Ai papai Ai papai Vem neguinho vem Vem flopinho vem Vai passar mal Joelma já lançou carreira internacional E você não saiu da sua capital Tá todo carente porque chegou no final Vai passar mal Vai passar mal Joelma já lançou carreira internacional E você não saiu da sua capital Tá todo carente porque chegou no final Vai passar mal Ai papai Vem gostoso vem Vem flopinho vem Flopasse 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 Flopasse